O nosso assunto agora, aqui no Brasil em Dia, é economia. O Brasil acabou superando as expectativas do mercado financeiro e de entidades dentro do país e no exterior. Isso porque o crescimento econômico projetado para o ano passado é três vezes maior do que o estimado no começo de 2023. O resultado oficial só sai em março pelo IBGE. Mas vamos assistir agora quais são os motivos de tanto otimismo com a economia brasileira. É a retrospectiva 2023 do Canal GOV. 2023. A tradição de um jeito bem diferente. Ano em que a democracia voltou a ser ameaçada. Ano de socorro aos povos indígenas. E do recomeço de programas para cuidar dos brasileiros. Novo Bolsa Família e mais gente fora do mapa da fome. Obras por todo o país. Mais empregos, queda nos juros, controle da inflação, valorização do salário do trabalhador. E uma ajudinha para desenrolar as contas. Ano de eventos climáticos extremos. Da urgência da preservação do meio ambiente. E do Brasil, de volta ao cenário internacional, como protagonista na discussão da sustentabilidade. Olá, os novos rumos da economia do país são o tema deste episódio da retrospectiva 2023 do Canal GOV. Reformas, ajuste fiscal, controle da inflação. Medidas do governo para remodelar a economia do Brasil, gerar emprego e impulsionar o crescimento com a garantia de políticas sociais e da valorização do salário mínimo. Somos 203 milhões de brasileiros. E muitos começaram o ano com o fantasma do endividamento. Foi preciso uma ajuda extra para quem se enrolou com as contas. As dívidas tiram o seu sono? Tira o sono e muito, você não consegue dormir. O pesadelo de não conseguir pagar as contas atingia 70 milhões de brasileiros em janeiro de 2023. Com o cobertor curto demais, 61% dos endividados têm o hábito de fazer rodízio de boletos. É escolher o que é mais urgente. Cartão de crédito, conta de água e luz, prestação de casa, né? Principalmente para quem é casado, tem filho, né? Isso aí atrapalha muito até a nossa saúde mental. O endividamento compromete não só a saúde financeira e psicológica das famílias, mas também impede o aquecimento do consumo e atinge a economia como um todo. Por isso, um socorro chegou para desenrolar muitos brasileiros. Às vezes a pessoa entra no crediário, entra no crédito rotativo do cartão de crédito e não consegue sair. Então, o governo, pela primeira vez, está fazendo um amplo programa para equacionar esse problema e permitir as famílias que voltem ao consumo de maneira sustentável. A primeira fase do Desenrola Brasil começou em julho. Limpou automaticamente o nome de pessoas com dívidas bancárias de até 100 reais. E também tirou do sufoco quem tem renda de até 20 mil reais e dívidas com bancos sem limite de valor. O programa avançou. E na segunda etapa, incluiu pessoas com renda de até dois salários mínimos, inscritas no cadastro único e com dívidas de até 20 mil reais. Foi a ajuda que Zilvão esperava para parcelar as contas atrasadas e refazer a vida financeira. Tem umas que eu parcelei cinco vezes, tem um que parcelei duas vezes. Teve umas que eram pequenas, a quantidade de valor eu paguei à vista. Cerar as dívidas não é uma preocupação só do consumidor. O Estado brasileiro também olha com atenção para os seus próprios gastos. Em agosto, o Congresso Nacional recebeu a proposta de orçamento para 2024 com a meta de déficit zero nas contas públicas. Ou seja, despesas iguais às receitas. Para fechar no azul e dar estabilidade ao barco da economia, uma espécie de âncora foi criada. É a nova regra fiscal. Apresentamos um novo arcabouço fiscal que traz soluções realistas e seguras para o equilíbrio das contas públicas. Que dá um fim às amarras irracionais e sistematicamente descumpridas do falido teto de gastos. Que garanta a volta do pobre orçamento e que possibilita a aplicação de recursos no desenvolvimento econômico do país. Em pronunciamento à nação neste domingo, em homenagem ao Dia do Trabalhador, o presidente Lula anunciou a nova política de aumento do salário mínimo. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320,00 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. O salário mínimo foi reajustado em R$ 108,00 em 2023. Com a atualização da tabela do Imposto de Renda, aumentou a faixa salarial de pessoas isentas da mordida do leão. Enquanto isso, a pressão para reduzir a taxa básica de juros foi grande. Sabe por quê? O problema de taxa de juros alta é que ela torna o endividamento mais difícil das pessoas administrarem. Por quê? Porque vai pesar muito mais no bolso. O índice caiu de 13,75% para 11,75% ao ano. Um esforço para tornar o crédito mais rível e aliviar o peso das contas. Recorde no número de pessoas empregadas. 100 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. A taxa de desemprego caiu para o menor patamar dos últimos oito anos. Nos primeiros dez meses de 2023, o Brasil gerou quase 1,8 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. Júlia, que estava desempregada há dois anos, comemorou. Com essa oportunidade que eu tive, nossa, eu fiquei muito feliz, o coração relaxa. E agora é só manter o pé firme, que agora as contas estão em dia. E para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres, mudanças na lei trabalhista trouxeram multas mais pesadas. As empresas com mais de 100 funcionários vão ter que fornecer relatórios de transparência e dos critérios de remuneração. Porque as condições para autuação, elas estão dadas. Nós usaremos a inteligência artificial, nós usaremos a fiscalização e logo se quando preciso. Os estudos já comprovam que a igualdade salarial impulsiona a economia e melhora o PIB. E que quando as mulheres têm mais dinheiro, também circula mais dinheiro, considerando aqui o importante fato de que elas são maioria entre as chefes de família nesse país. Mas o principal desafio da agenda econômica do governo no ano foi enfrentar um problema antigo que pesa no bolso da população, atrapalha o empreendedorismo e impede o crescimento do país. Nós estamos prestes a, depois de 60 anos, quase 60 anos, fazer uma reforma tributária que atenda aos interesses do país. A reforma transforma cinco tributos no IVA. O imposto sobre valor agregado. Outro destaque do texto é o fim de impostos para produtos da cesta básica. Esta ponte de diálogo aberta que permitiu essa votação expressiva, envolvimento de parlamentares que são de partidos que se declaram de oposição, mas que tiveram firmes na aprovação da reforma tributária, envolvimento de prefeitos, de governadores, de atores econômicos. E se a equipe econômica passou o ano debruçada em medidas para estimular o crescimento do país em todos os setores, o agro foi um parceiro fundamental nesse processo. O Plano Safra 2023-2024 foi anunciado com valor recorde para médios e grandes produtores. Até junho de 2024, os recursos vão para custeio, comercialização, investimentos com redução de juros para recuperação de pastagens e outras práticas sustentáveis e também para construção de armazéns. Nós vamos ter a expectativa de uma safra recorde de novo, de aumento de produção. Com isso, alimentos mais baratos chegando na mesa das pessoas e excedentes para serem exportados, gerando dividendos na balança comercial. E o outro grande dividendo é a preservação ambiental. Não precisa desmatar a floresta, não precisa cometer crime ambiental para aumentar a produção. Eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Estou convencido disso. A agricultura familiar também teve um plano safra com mais recursos. O maior volume de crédito na história do Pronaf teve juros mais baixos para a produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis. O Plano Safra da Agricultura Familiar voltou e ele será decisivo para a produção de alimentos saudáveis, para a inclusão produtiva rural e para fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar. Afinal, o que é prioridade na hora de investir o dinheiro público? Em 2023, a população pôde influenciar nessa decisão por meio do Plano Plurianual Participativo. O PPA define a aplicação do orçamento nos próximos quatro anos. O presidente Lula detentei uma iluminação. Ele falou, Simone, eu quero o pobre no orçamento e que o orçamento e o planejamento seja feito por todas as mãos do povo brasileiro. Plenárias em cada estado e no Distrito Federal reuniram governo e sociedade. Um milhão e quatrocentas mil deram sugestões, votaram e escolheram pela internet programas que consideravam mais importantes. Mais de 30 mil pessoas participaram dos encontros presencialmente. Todos os movimentos que estão aqui hoje, de uma forma direta, incidem sobre as políticas públicas que vão garantir dignidade à vida das pessoas, dos cidadãos e cidadãs que moram dentro do território nacional. O Brasil será diferente ao final desse PPA. Será mais bonito, porque ele vai ter a cara do povo brasileiro. E o que esperar da economia brasileira em 2024? O mercado financeiro, no boletim do Banco Central, já fez a previsão. Queda na inflação e juros menores. Para o governo, as conquistas de 2023 trouxeram confiança e anunciam um futuro de oportunidades. O Brasil surpreendeu positivamente. Risco Brasil caiu 27%. A média dos países é 13%. Nós caímos 27%. O câmbio começou com 5,4%. Hoje é 4,8%. O PIB surpreendeu positivamente. Confiança. Diz que a confiança é a forma mais barata de estímulo econômico. O melhor ainda está por vir. Em 2024 vai ser o ano da colheita. A gente vai começar a sentir a diferença no dia a dia.